Olá pessoal, conforme prometido eu vou fazer alguns exercícios aqui aplicando as leis de quichos. A gente tem um circuito, esse primeiro circuito, um circuito bem simples, tem um resistor e uma bateria de 9V. Eu quero calcular aqui qual é a corrente que eu tenho nesse circuito. Aplicando a quichos, a primeira coisa que eu tenho que verificar é o lado positivo e negativo da fonte. Eu sei que aqui eu tenho positivo, o traço maior é o positivo, o traço menor indica que eu tenho lado negativo. Eu tenho duas maneiras de resolver quichos. Eu vou ensinar as duas. A primeira você determina aqui o positivo e negativo. O lugar onde a corrente está entrando no resistor é sempre positivo e o lugar que ela está saindo é sempre negativo. Então, por quichos eu sei que o somatório das tensões aqui nessa malha é quanto? É zero. Então, eu sei que o somatório das tensões vai ser zero. Então, eu tenho a tensão 9V. Veja só, a corrente eu arbitrei no sentido horário. Você poderia arbitrar também no sentido anti-horário, não tem problema. Eu arbitrei aqui no caso no sentido horário. A corrente ela está entrando no lado negativo e saindo do lado positivo da fonte. Ou seja, há um acréscimo de tensão. Então, esse acréscimo é positivo, 9V. Já no resistor, a corrente ela está entrando no lado positivo e saindo do lado negativo. Ou seja, já está havendo um decréscimo de tensão, uma queda de tensão. Então, essa queda é negativa. De quanto? Qual é a tensão aqui em cima desse resistor? Vai ser o valor do resistor vezes a corrente. Por que? Aqui é a lei de Ohm. Se vocês lembrarem aquele triângulozinho nós temos o rei, né? Então, a tensão é resistência vezes a corrente. Vamos voltar pra cá. As vezes a imagem fica meio desfocada, mas é o que eu estou gravando aqui com o celular. Então, isso aqui, esse somatório todo vai ser quanto? Vai ser zero. Então, eu tenho 9V menos 100 vezes i igual a zero. Menos 100 vezes i igual, passando 9 pra cá fica menos 9 e vai ser igual a 9 dividido por 100 é negativo negativo, fica positivo que é igual a 0,09 Ampere não é isso? Ou 90 mili Ampere certo? Qual seria a outra maneira? Eu poderia aplicar a lei de Ohm aqui e resolver diretamente poderia mas o intuito é a gente treinar o Kischoff veja bem a outra maneira seria como? A outra maneira seria eu tenho positivo negativo da fonte e um resistor aqui a corrente ela está entrando pelo lado qual? negativo então vai ser menos 9V porque ela está entrando pelo lado negativo resistência sempre positivo então mais 100 vezes a corrente isso aqui seria zero então são duas maneiras que você pode aplicar a lei de Kischoff uma você considera a direção arbitrária da corrente e diz olha na fonte eu tenho de menos para mais está crescendo a tensão então 9V positivo e na carga eu tenho uma queda de tensão positivo para negativo então menos 100 aqui já é o contrário aqui você já considera arbitrário também a direção da corrente só que como ela está entrando aqui no polo negativo vai ser negativo e toda resistência você considera como positivo certo? o resultado vai dar o mesmo nesse segundo exemplo a gente já complicou mais um pouquinho já colocou um outro resistor então como é que a gente iria resolver aqui? da mesma forma vamos arbitrar certo? no sentido horário poderia ser no sentido antorário poderia aqui eu tenho positivo e aqui eu tenho negativo positivo negativo positivo negativo lembrando que sempre por que que aqui é positivo traço maior está para cá então é positivo traço menor indica que é o negativo da bateria a corrente ela entra sempre do lado positivo e sai do lado negativo se ela está no sentido horário ela está entrando aqui saindo aqui entrando aqui e saindo aqui certo? como é que a gente vai montar isso? está saindo do negativo para o positivo então tem um ganho de tensão então aqui vai ser mais 9 volts e aqui uma queda de tensão de mais passou para menos menos quanto? menos 100 vezes i e aqui mesma coisa outra queda de tensão menos 500 vezes i igual a 0 tem mais alguma coisa aqui? não então tudo isso é igual a 0 9 volts menos 600 i igual a 0 certo? então i vai ser 9 dividido por 600 que vai dar quanto? vamos pegar aqui a calculadora 9 dividido por 600 vai dar 15 miliampere certo? porque 0,015 ampere é 15 miliampere só multiplicar por mil 1 2 3 15 miliampere certo? se você for fazer pelo outro método mesma coisa está entrando aqui no negativo vai ser menos 9 os resistores sempre positivos vai ser 100 vezes i 500 vezes i ok? aqui um terceiro circuito aqui eu já tenho um elemento a mais diferente eu tenho um led aqui eu quero saber qual resistor eu vou utilizar aqui para limitar essa corrente essa corrente aqui do circuito para não queimar o led a gente tem essas características aqui o led ele acende se eu tiver uma tensão maior do que 1,5 e a corrente aproximadamente igual 30 miliampere então quanto é que vai ser essa corrente aqui? eu já tenho vai ser 30 miliampere por quê? porque é a corrente necessária para o acendimento do led então eu sei que vai ser 0,030 ampere certo? se você multiplicar por mil vai ser 30 miliampere então I é igual 0,030 ampere porque eu estou deixando em ampere aqui está em volts ampere e a resistência vai ser dada em ohm só que se vocês estão lembrados do vídeo que eu falei sobre os leds aqui é uma queda de potencial tem uma barreira que a gente chama barreira de potencial e uma queda de tensão aqui de 1,5 volts para esse led aqui certo? isso aqui a gente pega naquela tabelinha do led então como é que a gente vai armar aqui? mesma coisa positivo aqui negativo entra do lado positivo sai do lado negativo e como é que a gente vai fazer aqui no led? vamos aguardar primeiro vamos começar a montar aqui se sai do lado negativo para o lado positivo eu tenho uma crescente de 12 volts e no resistor se sai do positivo para o negativo eu tenho uma queda de tensão menos 0,030 vezes R 0,030 vezes R porque 0,030 porque é a corrente necessária no circuito para acendimento do led certo? e o que é que falta agora? falta 1,5 volts por quê? porque eu tenho uma queda de tensão em cima do led aqui de 1,5 então vai ser menos por que menos? aqui não é o lado positivo do led? é e aqui não é o lado negativo? é isso então há uma queda de tensão porque a corrente está saindo do positivo para o negativo não é isso? então há uma queda de tensão menos 1,5 que é igual a 0 o que é que a gente vai fazer aqui? menos 0,030 R é igual vamos fazer aqui 12 menos quem? menos 1,5 do led 10,5 só que esse 10,5 vai passar para cá então ele vai ser menos 10,5 certo? que é o 12 volts menos a queda de tensão no led e eu quero saber quem é R R agora vai ser fácil 10,5 dividido por 0,30 vamos saber quanto é 10,5 dividido por 0,030 350 ohms certo? ou seja eu tenho que ter um led aqui ou desculpe um resistor de 350 ohms com uma tensão de 12 volts eu vou ter uma corrente de 0,030 amperes ou seja uma corrente necessária para o acendimento do led com essa corrente de 30 miliamperes o led vai acender normalmente certo? e não vai queimar porque eu estou limitando aqui a corrente direta que está passando pelo led em 30 miliamperes que é a corrente necessária para o acendimento deles se vocês gostaram do vídeo dê um joinha espero que tenham tirado dúvidas com relação à lei de Kirchhoff certo? e mais adiante eu vou gravar outros vídeos com novas novidades para vocês vamos dizer assim se gostaram dê um joinha e se inscreva no meu canal um grande abraço